Sobe a confiança na zona euro-segunda, a Comissão Europeia, o indicador de sentimento económico, atingiu em março os 103,9 pontos, superou as estimativas. A subida mantém-se há quatro meses. Os analistas evocam uma retoma que ganha força graças à política do BCE, à recente desvalorização do euro e aos baixos preços do petróleo. Itália registrou a maior subida, seguida de Alemanha, Espanha e Holanda. Em Portugal, a subida é ligeira. O indicador de sentimento económico acompanha as melhorias no clima de negócios, na confiança dos consumidores e em quase todos os setores económicos.